Oi pessoal, eu sou o Rafa do Melhor Envio, tudo certinho por aí? A partir de agora, os lojistas da Magento 2.0 já podem integrar as suas lojas virtuais com a nossa plataforma e oferecer fretes muito mais competitivos. Quer entender melhor essa novidade? Depois da vinheta eu te conto tudo! Bom pessoal, esse módulo do Melhor Envio é compatível com a versão 2.4 da Magento e as suas derivações e existe mais de uma opção para a instalação dele. Elas podem se tornar confusas para aqueles lojistas que não têm experiência com programação. Por isso, a gente indica que você entre em contato com o desenvolvedor para que ele possa te ajudar. No artigo que está aqui na descrição do vídeo, a gente explica duas formas de instalação do módulo Melhor Envio na plataforma Magento 2.0. É só clicar e conferir essa primeira parte, porque ela é fundamental para que a gente consiga ir para a próxima etapa, que é a do token. Então, se você fez essa primeira parte direitinho, agora sim a gente vai para o próximo passo e eu vou poder te acompanhar. Bom pessoal, aqui na plataforma do Melhor Envio é bem fácil, tá? É só vir nessa opção aqui, à esquerda, Gerenciar e depois clicar em Tokens. Daí você clica no botão Novo Token. Você vai dar um nome para esse token, tá? Eu vou colocar aqui Magento 2, que vai ser a finalidade dele. Agora você precisa selecionar a primeira opção, que dá todas as permissões que você precisa e clica aqui embaixo em Salvar. Depois é só copiar essa sequência em Ctrl-C, porque você vai colar ela depois. Agora a gente vem aqui na plataforma Magento para configurar o nosso módulo. Aqui na esquerda a gente já encontra o Melhor Envio. Como eu falei antes, no artigo que está aqui embaixo tem o manual dessa instalação. Depois clica em Configuração. Vai abrir essa tela e a gente vem aqui em Melhor Envio, Configurações Gerais e responde a todas essas perguntas. Se quer o módulo, sim, né? Se é a Sandbox, ou seja, se é o ambiente de teste. Então a gente coloca não. Depois cola o token que você pegou lá na sua conta Melhor Envio. Aqui como é um teste, já tem um token colado, né? O nome do método, que é o Melhor Envio. E depois a ordenação. Aqui a ordenação quer dizer a ordem de prioridade que vão aparecer as cotações de frete na sua loja. Se a gente deixar em zero, significa que as cotações do Melhor Envio vão estar no topo das demais cotações que a sua loja tiver. Em título é o que vai aparecer nas cotações. Por exemplo, frete dos correios via Melhor Envio. Frete da Jadlog via Melhor Envio. Depois a gente tem a cotação. Bom, se você já usa o Melhor Envio, já deve conhecer essas informações, né? Aqui em segurar sempre, você deve escolher entre segurar os seus envios sempre ou só quando necessário. Se você então preencher não, só os envios pelos correios não vão contar com esse seguro. Já para as transportadoras privadas, o seguro é sempre obrigatório. O aviso de recebimento AR é um serviço adicional dos correios. Se você colocar sim, todas as cotações pelos correios na sua loja vão ter o preço desse serviço incluído. Nesse outro campo, a solicitação de coleta, quando essa for opcional, selecione a opção não. Porque só uma das transportadoras parceiras, a Via Brasil, conta com esse serviço na parceria. Pode ficar tranquilo que mesmo marcando não aqui, os seus envios pela Via Brasil vão ter a coleta. Aqui em mão própria, esse é outro serviço adicional dos correios. Se você selecionar sim, vai acontecer a mesma coisa. As cotações de envio pelos correios também vão vir com o preço do serviço incluído. O campo Valor do Desconto deve ser preenchido caso você queira dar um desconto fixo no valor dos fretes na sua loja. E o valor adicional é se você deseja somar um valor fixo, um valor a mais, nesses fretes. Um real, dois reais e por aí vai. Prazo extra é para adicionar dias a mais nos prazos que as transportadoras costumam calcular. Depois aqui tem os atributos de produto. Aqui é para escolher as dimensões padrão. Ou seja, elas vão ser usadas como referência naquele produto que não possui as dimensões cadastradas aqui na plataforma Magento 2. Se o seu cliente comprar um produto que não tiver essas dimensões registradas, o frete vai ser calculado de acordo com essas informações que você colocou aqui nesses campos. Em dados de origem, você as informações da sua loja. Nome, telefone, endereço, e-mail e por aí vai. Em transportadores, você vai selecionar as transportadoras e os serviços que você deseja trabalhar. Elas precisam ser escolhidas de acordo com o seu CEP de origem. Pra entender mais sobre os serviços das nossas transportadoras parceiras, aqui no card eu coloquei uma playlist que é da nossa série Meu Envio, que fala bastante sobre elas, beleza? Depois dá uma conferida. E se você for trabalhar com a Jadlog, deve escolher previamente a agência que deseja postar as mercadorias que foram enviadas através dela, tá? E por fim, clique aqui em cima, ó, gravar configuração. E uma coisa importante, ó, pra que não tenham falhas na geração das suas etiquetas de frete, ou até a divergência nos valores dos fretes, você precisa cadastrar aqui, ó, as informações da sua loja, tá? Esses dados de origem, eles devem ser registrados tanto nas configurações da plataforma Magento, quanto lá nas configurações da sua integração com o Melhor Envio. Então vamos lá, primeiro você precisa vir aqui do ladinho esquerdo, ó, em Lojas. Clique em Configuração e Informação da Loja. Você vai preencher todos esses campos aqui, ó, e vir depois em cima aqui, Gravar Configuração. Nessa mesma tela, ó, em Vendas, clique aqui, ó, em Detalhes do Envio. Você vai precisar preencher todas as informações de origem, ó, e por fim, vai gravar de novo a configuração, ó, nesse botão. Agora a gente vai pra uma parte bem importante, que são as configurações pra geração das etiquetas de frete. Quando o pedido já foi faturado e você precisa enviar pro seu cliente. A gente vem de novo aqui, ó, no módulo Melhor Envio e clica agora na opção Envios. E nessa página vão estar os pedidos da sua loja. Você então vai selecionar o pedido que quer gerar nesse quadradinho aqui, ó. Esses aqui, pessoal, são todos pedidos fictícios, tá? Eles foram criados pra gente fazer os testes, ó. Eu vou vir aqui nesse de baixo, ó, que tá aqui como um pedido novo. Se o seu pedido for enviado com nota fiscal, você vem aqui, ó, do lado em Selecione e clica, ó, pra preencher as informações da sua nota, ó. A chave da NFE. Caso você não inclua a chave no seu pedido, essa etiqueta vai ser gerada com declaração de conteúdo. Bom, e se tiver tudo ok, você já pode encaminhar essa etiqueta pro carrinho pra que ela, então, seja gerada, ó. Você vem aqui em cima, em Ações, e seleciona Adicionar ao carrinho. Depois, você pode clicar no botão pra ver quantos itens tem no seu carrinho, ó, ou limpar ele. E também pode finalizar a sua compra, ó. Eu vou finalizar pra ver o que acontece. Aqui, ó, quando o pagamento for concluído, esse pedido vai ser atualizado com as informações da etiqueta, ó. Ó, situação, data de expiração, código RD e o código de rastreamento. Aqui, ó, vindo em Ações, você pode visualizar a sua etiqueta ou gerar essa etiqueta, ó. Eu vou gerar, olha só. Assim que der essa confirmação, eu vou poder realizar outras ações vindo aqui na opção Selecione. Eu posso, ó, ver a etiqueta pra imprimir, gerar um novo envio a partir dessas mesmas informações, fazer um frete reverso, enfim. Prontinho, ó. Todas as etapas da integração foram feitas. Então era isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal e ativar as notificações no sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que chega por aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Eu espero você. Tchau, tchau.